E aí, Phil? E aí? É nóis! Tudo em Riba? Ah, estamos aí, né? Seu palco tomou do Guarani, que era o primeiro jogo do Paulista. Não vou falar de futebol. Já nem estou muito feliz, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa quieto. Palmeiras ganhou um papinho. Cara, é o que eu falo, né, cara? Eu sou flex, né? O Grêmio, o Palmeiras e o primo retardado no Botafogo de Ribeiro. Palmeiras alegria. O Grêmio que me enfiou o dedo no rabo. A gente nem chegou a falar disso, né? Não, sei lá, em Poma. Eu acordei e já com a nossa alegria. O que que aconteceu, né? Deixa quieto. Tudo bem. O bom é que vai ter Grenal nessa alegria. Grêmio ináutico. Coisa linda. A gente zoa com a gente mesmo. É isso, é mais legal. Não, não é legal. Véi, introduza por favor esse... Cara, você falou daquele vídeo daquele maluco lá, né, velho? Que não podia bater a cabeça. Não, não tá uma moda isso daí dos... Os caras... Tu viu esses vídeos no YouTube? No Instagram ou TikTok? O cara coloca umas músicas atrás. Tente não balançar a cabeça. Aí os caras ficam, tipo, ouvindo umas puta músicas que ficam, tipo... Tem um. Pera que aquele colar que você fica, ó. É, 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 é. Os caras não podem bater a cabeça, né? Aí eu vou colocar a nossa playlist. Músicas impossíveis de você... Não bater a cabeça. Se você tente não bater a cabeça. É, exato. Exato. É quase que impossível. É, não dá. Cara, eu botei... Assim, cara. Eu escolhi... Na realidade são bandas, né, cara. Eu escolhi uma música, assim... Que represente. É, cara. Mas, cara... Fazia churrasco bom pra caralho, né? Quem não come carne é uma beleza. É verdade. Entendeu? Mas... Porra, velho. É, foda. Foda de foder, né? Você quer começar? Pode ser. Então vai. Bom, vou começar com a... Com a melhor de todas. Pra mim. Pra mim é uma música que é... Coldplay. É, Coldplay. Balança a cabeça. Vida da vida. Vai morrer. É. Velho, pra mim... Talvez a... Uma das maiores músicas de heavy metal. Uma das maiores bandas de heavy metal. E essa música é a música que você ouve e você não consegue... Aliás, vê o show desses caras. Desde sempre. Metallica, Enter Sandman. Velho, não tem jeito, velho. Não tem jeito. É. Essa música é um absurdo. E eu já vou aqui e já vou introduzir a minha. Por favor. Metallica também. Tá aqui. Seek and Destroy. Foi uma banda que eu... A música, né? Que eu... Aprendi a gostar do Metallica. Eu ia colocar... Pra cara, o riff dessa... Aliás... Os dois riffs, né? Aliás, eu vou contar depois a história da Intercell. Por favor. Não vai estar aqui. Falando em Seek and Destroy, eu pensei em colocar Search and Destroy. Do Stooges. Do Stooges. Do Caralho também. Stooges é foda. É bom pra caralho, cara. O da B.O.R.D.O.R.M. Genial. Tem muita gente que não gosta, né? É, cara. Eu gosto pra caralho. Eu gosto pra caralho, velho. Eu gosto pra caralho. Bom, vamos na Nacional. Porque os caras merecem toda festa que tem, balada, lugar e tal. Toca uma música de rock. E toca essa música, o pessoal vai ficar maluco, batendo a cabeça. É mulher de fases do Raimundo, velho. Essa música tem uma... Uma pegada legal. Uma pegada que não tem jeito. Entendeu? E outra também, colocando... Eu não coloquei aqui. Seria o... O... Polícia, né? Também. Entraria bem aí. Pra caralho. Eu vou com outra Nacional. Hum. Só que era uma Sepultura, roots. Sepultura, se não sei nada. Não balance a cabeça. É impossível, é impossível. É impossível. É impossível. Aquele grovão. Você pega até uma... O Xadu dá uma Xaduçada nas costas de uma pessoa. Né? Xaduçada. Ficou... Só pra quem assistiu o episódio... Só pra quem assistiu o episódio do Sepultura. Vai lá depois. Aliás, que baita episódio. Diga-se de passar. Caralho. Caralho. Pra mim um dos melhores. Um dos melhores também, acho. Bom, Sepultura merece, né? Mas é porque ele é foda. Bom, velho. Dio. Dio, 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 Dio. Eu não coloquei Dio, mas Dio é Dio. Não aquele que você puxa quando você tá de Chico. Tá de Chico. Dio é foda. Não, Dio. Holy Driver. Holy Driver. E podia ser qualquer uma do Dio quase ali. Nunca. Mas é Holy Driver. Holy Driver é do caralho. Eu vou de Êxodos. Bande Bagland. Sabia que você me deu o Êxodos. Sabia, sabia. Sabia, sabia. Sabia. É impossível. Tente não balançar a cabeça. É impossível. Que álbum que é isso daí aqui? É o primeiro. É o primeiro, né? É, o Bande Bagland. É. Inclusive, os créditos vão pro Kirk Hamilton, do Metallica. Ah, é? É. Esse é do Êxodos, cara. E o Gary Holt, que hoje é do Êxodos, é também o bitarista do Slayer. Que eu já vou colocar aqui. Eu já votei Slayer. Eu já votei Slayer. Eu já votei. Salve of Heaven. Quem conhece, saberá o que eu estou falando. Que é uma heresia na balançar a cabeça em Salve of Heaven. Slayer. Slayer. Exatamente. Que nem diz um amigo meu do Slayer. Slayer. Ai, carai. Vem. O que é que manda? Nirvana. Meu Lighting Spirit. Eu sei que não é necessariamente uma busca de bate-cabeça, mas ela não... Não, não, não. Não, não. Mas, no geral, é impossível. Você não manda. É. É legal. Ah, é. Passou. 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 Temos muitos fãs de Nirvana. Temos, velho. Tem muitos fãs de Nirvana no canal. É, Nirvana não é icônico, né, cara. Queiro ou não. Eu já vou de Iron aqui. Wasted Years. Puta que... Essa música... É foda, velho. Puta que pariu. Não sei te dizer. Eu tenho uma coisa com essa música, velho. Visceral. Pode crer. Entendeu? Foda. E Iron, né, velho? Iron. Fazer o quê? Fazer o quê? Vamos dar um Rage Against The Machine. É legal. Legal. Boa banda. KILLER IN THE NAME. KILLER IN THE NAME. Ai, velho, velho, velho. O que aconteceu aqui? Deu treco? Não, tá rodando? Tá rodando. Tá rodando. Dá uma mensagem. Rage Against. Boa. Boa. Boa mensagem. Boa mensagem. Eu vou de... Painkiller. Do Judas. Daniel. Fazendo a intro da bateria. Tem que fazer pra falar. Já começa, né, velho? Judas é foda. Breaking the law. É. É um caralho. Fala de Iron, né? Sim, senhor. Eu tenho uma também aqui. Do Iron. Puta. Esse raio do caralho. Cara, essa música pra mim é... Também é uma pegada. Como no show essa música. Eu nunca tive o prazer de ir num show do Iron Maiden. Quem sabe um de Iron Maiden. Caralho. Mas, mano, essa música do ao vivo é absurdo. É um avião. É. Caralho. Caralho. Meu Deus. Posso fazer uma de clássica aqui? Manda. Black Sabbath, Iron Man. Velho, esse daí não tem nem o que falar, velho. É. Tem nem o que falar. Você vai matar o cara de ficar com o pescoço duro. Eu vou de Antrax. Ai, eu falei Slayer, Antrax. Essa lista sim, tá galera. É. Indians. É genial. Eu tenho o Big Four aqui. Você tem. É o Antrax. Slayer. Metallica. E... Megadeth. Symphony of Destruction. Não, sua lista realmente tá muito superior. Pra mim teria que ser o Big Five. Deixa eu fazer fora. Deixa eu fazer fora, cara. O Ex-Bus tinha que estar nessa porra aqui, velho. Entendeu? Mas, enfim. Genial. O que você tem? Mano, eu vou mandar um Offscreen aqui. The kids aren't alright. Esse daí no show eu pulei e bati a cabeça. Rodinho, né? Eu sou muito fã do Offscreen, cara. Eu acho do caralho. É, eu sou muito... Faz muito na cabeça. Eu vou curtir o... Leme. Só. Ace of Spades. Iron Feast. Qualquer uma. É isso, é isso. Qualquer uma. Representando ali. Qualquer uma. Escolha. Escolha. Tem bandas que você vai no show e você vai sair com a cabeça cansada. Ah, é, é. Fica assim, barulho. Todo ano. O Junior... O Junior... Você tem esse boneco de... O Junior... 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 E aí? Eu tenho mais umas aqui. Tomando, só tem mais um. Eu tenho o... System of a Down. Show Psy. Legal. Eu sou muito fã dessa banda, cara. Cara, eu vou dizer que eu tô ouvindo cada vez mais e começando a gostar um pouco. É, eu já tentei, cara. Pra ser sincero, eu até baixei faz pouco tempo a psicografia, né? Cara, eu vou dizer que eu tô ouvindo cada vez mais e começando a gostar um pouco. Legal. É, legal. É, eu até gosto. É, eu tinha muita resistência com essa banda. É, não é resistência. Que... Não me fazia minha cabeça. Mas aí eu comecei a ouvir, ouvir, comecei a... O meu ouvido não tá preparado pra isso. É, às vezes é. Entendeu? E eu vou com uma das bandas mais icônicas do rock, que é o East City. Não, tá. Thunderstruck. Impossível. Também tem uma introdução de bateria, também tem uma pegada de bateria. Ah, é genial mesmo. O meu é isso, velho. E o meu eu deixei de último um Blur Song Me Too, que é aquela música lá também. A cara do mundo tá prendendo. É, que é foda de tudo. É. Bater a cabeça. É, tem um... Any, né? Any. Músicas. É isso aí. É isso aí? Coisa linda. Fechou. Fechou. Essa é a nossa playlist. Júpula Deezer. Tempo. Ha,azi. 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 Legenda Adriana Zanotto